E virão Jesus, meu amor Depois do amor Não sei se vou aguentar O tempo que voltar a ficar Porque não estás, porque não estás aqui As lágrimas vão secar Mas a saudade vai continuar No meu peito a chamar Maria Joel Maria Joel Apanha o primeiro autocarco E fica-se sempre do meu lado Maria Joel Maria Joel Apanha o primeiro autocarco E fica-se sempre do meu lado Minha alma é uma vida Mas todo fim do dia A saudade A saudade O meu peito a chamar Porque não estás aqui Maria sempre me passou Saudade Saudade E eu quero te ver Não sei se vou aguentar O tempo que voltar a ficar Porque a saudade Aperta o meu peito E dói demais Os olhos vão secar Mas a saudade vai continuar No meu peito a chamar Maria Joel Maria Joel Maria Joel Apanha o primeiro autocarco E fica-se sempre do meu lado Maria Joel Maria Joel Apanha o primeiro autocarco E fica-se sempre do meu lado Maria, Maria, Maria Maria, Maria, Maria Maria, Maria Maria, Maria Maria, Maria Maria, Maria Maria, Maria, Maria Maria, Maria Maria, Maria Maria, Maria Quantas noites não dormi Cada noite que eu deitei Fiz um rio que me derrasei Maria Soé Ai Maria Maria Soé Quantas noites não dormi Apanho-se primeiro ao atacar Que tudo está sempre a dobrar Maria Soé Ai Maria Maria Soé Apanhol多que eu nunca Maria 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 Maria, Maria, Maria Maria, Maria, Maria Maria, Maria, Maria Maria, Maria, Maria Quantas lágrimas chora Maria, 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 Maria Maria, Maria Maria, Maria Maria, Maria Maria, Maria Maria, Maria Maria Obrigado.